Hoje eu quero tratar com você sobre o maior movimento religioso depois do Pentecostes, a reforma protestante do século XVI. E quero basear esta mensagem em Romanos 1,17. Vamos ouvir a leitura deste texto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. A reforma protestante foi certamente um divisor de águas na história do cristianismo. Foi um retorno às Escrituras, foi uma volta à doutrina dos apóstolos. Esta reforma teve um impacto profundo não só na vida religiosa, espiritual, mas em todas as outras áreas da vida. E Romanos 1,17 foi o texto libertador na vida do monge agostiniano Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517 vai fixar nas portas da Igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim este grande movimento da reforma protestante. Nós poderíamos sintetizar as principais ênfases ou os pilares da reforma protestante nos cinco solas que passo agora a descrever. Primeiro, sola escritura ou só a escritura. Esse é um lema fundamental da Igreja protestante. É que a Bíblia, a Palavra de Deus, é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente, é a Palavra de Deus que não pode falhar. A nossa única regra de fé e prática. Não derivamos as nossas doutrinas de concílios, de denominações religiosas, mas extraímos essas doutrinas tão somente e exclusivamente da Palavra de Deus. Compreendemos que a revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo seu Filho. Como dizia o doutor Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior e não cremos mais em novas revelações. O apóstolo Paulo chegou a dizer, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro Evangelho que vá além deste, seja anátema. O segundo pilar da Reforma é sola gratia, só a graça. A salvação não é mérito humano, não é conquista humana. A salvação é dom gratuito de Deus. É um presente de Deus. Eu não mereço, eu não posso comprar, mas eu recebo, de graça, mediante a fé. Então, eu não construo a minha salvação. A salvação não é uma escada que eu construo da terra para o céu. Foi Deus quem desceu até nós. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, a cruz de Cristo não foi a causa do amor de Deus por nós. A cruz de Cristo foi o resultado do amor de Deus por nós. Deus nos amou, não por quem somos, mas por quem Ele é. Deus nos atraiu para Ele com cordas de amor. E esta oferta da salvação gratuita é a graça bendita e maravilhosa de Deus por nós. É só a graça, nenhum mérito humano. A nossa salvação é planejada por Deus, executada por Deus e é consumada por Deus. Tudo provém de Deus para que toda a glória pertença a Deus. Mas, em terceiro lugar, só lafide, só a fé. Algumas pessoas pensam que a salvação é pelas obras. E elas tentam agradar a Deus com as suas obras, achando que isso seria suficiente para levá-las ao céu. Outras acreditam que a salvação é uma espécie de parceria entre a fé e as obras. É o sinergismo. Eu faço uma parte, Deus faz outra, então chega a conclusão final da nossa salvação. Mas a Bíblia nos informa que a salvação é uma obra monergística de Deus. Ou, em outras palavras, é uma obra exclusiva de Deus, que eu recebo pela fé. É só a fé, não é a obra, não é a fé mais a obra, é só a fé em Cristo que vai redundar em boas obras. De tal maneira que as obras não são a causa da salvação. As obras são a evidência da salvação. Nós não fomos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a reforma protestante resgatou. Mas, em quarto lugar, só os cristos, só Cristo. Jesus é o único salvador. Não há outro. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. O apóstolo Pedro chegou a dizer, no seu sermão, que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a primeira carta, ele diz assim, Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O próprio Jesus afirmou lá em João 14, 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém venha ao Pai senão por mim. De tal maneira que não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais o missionário, não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais a religião, não é Jesus mais a igreja, é só Jesus. É só Jesus. Este é o nome mediante o qual você e eu podemos ser salvos. Este é um resgate da reforma protestante. É mostrar que só Jesus salva. Mas finalmente, o quinto pilar, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Se a salvação foi planejada por Deus, e executada por Deus, e é consumada por Deus, não cabe qualquer glória para o homem na salvação. Ninguém vai chegar lá no céu, requerendo a sua medalha de honra ou mérito. Ninguém vai chegar lá no céu, levantando o seu próprio troféu e dizer, eu consegui, eu mereci, eu fiz por onde. Não, não, não. É só pela graça. Isso para que toda glória pertença a Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O centro do universo não é você, não sou eu, não somos nós. É Deus. A glória da salvação não será endereçada ao pecador que foi salvo, mas ao Deus que amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E amou-nos a tal ponto de dar-nos o seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. De tal maneira que toda glória pertence a Deus. Toda glória dada ao homem é glória vazia, vanglória, idolatria, é abominação para Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, a reforma protestante resgata esses valores, essas verdades, essas doutrinas, esses pilares. Quais sejam? Só a Bíblia. Não é a Bíblia mais a tradição. Não é a Bíblia mais o cânon, este ou daquele concílio. É só a Bíblia. É só a graça. Não tem mérito humano nenhum. É só a fé e não as obras. Só a fé em Cristo. É suficiente para a nossa salvação. É só Cristo quem salva. Não há outro. Não há outro. Só Jesus salva. Qualquer outro caminho não vai levar você ao céu. Ele é a porta do céu. Ele dizia, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E só Deus deve receber toda a glória pela nossa salvação. Que você possa acolher essas verdades que estão na palavra de Deus. E possa viver a sua vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Eu vou orar com você. Deus amado, eu te agradeço porque no século XVI a tua palavra voltou a ser a centralidade da vida do cristão e do culto. E então nós podemos aprender esses princípios que emanam das escrituras. E eu te peço que tu ilumines os olhos daqueles que estão nos ouvindo. Para que essas verdades também, meu Deus, possam ser compreendidas, acolhidas, recebidas e aceitas. E que essas verdades sejam verdades transformadoras na vida de todos quantos estão nos assistindo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos chegando ao final do nosso programa. Espero que você tenha sido tão abençoado como eu, por meio de tudo que aconteceu aqui até agora. E se você quer compartilhar esse programa com alguém próximo a você, algum amigo, algum parente, para que ele também possa ouvir da verdade do evangelho, da compreensão de que as escrituras são a única regra de fé e prática para nós, basta você entrar em contato conosco. Você vai mandar um WhatsApp para a gente. Está aparecendo o telefone aí na tela, o código de área é 11, 947-18-9450. E você, nessa mensagem do WhatsApp, vai escrever a palavra VIDA. E aí a gente vai mandar para você, aonde você está, para você receber aí no seu celular, o programa de hoje para você poder compartilhar com quem você quiser. Muito legal isso, né? E você também pode assistir a outros programas que já foram lá, sempre procurando pelo canal do Programa Verdade e Vida lá no YouTube. Então, todas as mensagens que já foram transmitidas aqui estão disponíveis lá para você poder compartilhar, para você poder assistir, assistir novamente e ser abençoado por meio da exposição das escrituras. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas você já sabe. Semana que vem estaremos de volta, sempre no mesmo horário e no mesmo canal. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.